Olá! Tudo bem com você? Nesta aula, nós vamos brincar com a duração do som, que é o som longo e o som curto. Nós temos exemplos de vários sons da natureza, sons de objetos sonoros, que produzem sons longos ou sons curtos. Por exemplo, os animais. Nós podemos ouvir um som longo no som do boi. Escuta só. E também podemos ouvir o som do carneiro fazendo o som longo. Que legal, não? E também o som curto. Por exemplo, o cachorro latindo. Escuta só. E um outro animal que produz um som curto é o sapo. Que bacana! Nós podemos também encontrar vários sons longos e curtos na nossa casa. Faça uma pesquisa aí na sua casa e tente descobrir o som longo e o som curto dos objetos. E agora nós vamos fazer uma brincadeira muito legal do som longo e som curto. Veja só. Esta é uma partitura que tem o som longo e o som curto. Então, quando tiver este tracinho aqui, olha. Este é o som longo. E o pinguinho vai ser o som curto. Então, nós vamos utilizar, para reproduzir o som longo, o som da cachoeira, que faz aquele som. E o pinguinho, nós vamos utilizar o som do pintinho, que faz piu, piu. Então, vamos ler esta partitura. Vamos ver como vai ficar? Ficou muito bacana. Vamos lá mais uma vez? E agora, você acompanha junto comigo, tudo bem? Vai cantando daí, que eu canto daqui. Vamos lá? Que bacana, não é verdade? E você também pode criar a sua partitura de sons, longo e curto. Pegue uma folha e faça os tracinhos para o som longo e os pinguinhos para o som curto. E na hora de cantar, você pode também utilizar os sons que você quiser. Pode fazer o som de outros animais ou também reproduzir algum som de algum objeto que você tem na sua casa. Tudo bem? E você, já é inscrito no canal? Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, ative o sininho e deixe o seu joinha. E ajude o canal a crescer cada vez mais e mais. Um grande abraço e até mais. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho